Todo mundo tá brigando pra chegar no seu objetivo ali, né? Nossa, entraram, tá nem aí a chaves. Que isso, cara? Que isso? Caramba, velho. Foi lá na base, o cara tava cego. O cara é confrite aí! Meu Deus, cara, que loucura, velho. Porra, parecia que tava caçando uma barata, cara. Ele pulou, você viu? Parecia que alguém falou, entrou uma barata, aí o cara pulou em cima da cadeira, ficou olhando pro chão. Porra, velho, pegou em chinelo e deu, velho. Salve, rapaziada! Tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Keringer. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, com um upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo e quem ganhar a melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai estar rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Viu, tamo junto, velho. Manto, aí o manto ensinou como atira, porque hoje o device tá lento, viu, velho. Aí. Ué. Ué. E aí, como é que nóis fica? Nossa, esse vassoura. Eu vou pegar uma vassoura. É, a B tá mais fácil, ela tá muito forte dos caras, velho. Prato é europeu, muito europeu, velho. É, que betelão, velho. Eu faço direito, eu vou me executar aqui. Eles não sabem segurar esses exércitos. Eu vou bolar ele. Calma, não precisava, não precisava. Não precisava. Foi. Fazer a ganhzinha. Pega a flash, guys, pega a flash. Flash, 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 flash. Foi. Era o mesmo, né? Ué, Naki. Nossa. Hum, aí ficou de graça. Aí ficou de graça. Eu não entendo, cara. Pô, Gal, para de passar pano. A W7M vai ser amassada aqui. Eu não entendo esse comentário, velho. A W7M ganhou o primeiro mapa, que não era porque dela. Aqui está 3x2 para os caras. E eu estou passando pano porque eles vão ser amassados aqui. Como que eles vão ser amassados aqui, velho? Amassados. Amassados. 3x3. Acabou para a W7M, Tigrão. De coração. A W7M vai ser amassados. Vai São Paulo. Conseguiu? Nada aqui, nada aqui. Ué, 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 é daqui. Até babei. Jou, velho. Jou, velho. Jou, patrô, é doutor. Ai, que beleza. Que azador legal. Ai, que isso, Darth Vader. Sai, velho. Pelo bombe B, 20 segundos. Ó, o Felps sacou. O Felps escutou. Ele pode ainda matar o Plante. Nossa, ficou meio aberto. A única chance dele é cortar agora o Leleu, ó. Jogou para baixo a C4. E foi buscar. Que isso tocou para ele mesmo, gênio. Cruzou, cabeceou e aí marcou. Aí plantou a C4. Ele rolou a C4 para baixo. E aí o Felps meio que tirou a mira. Ele pulou atrás da C4. Aí, gênio. Gênio. Mais uma. Vai de novo, vai de novo. Deixa eu treinar, deixa eu treinar. Consegui. Aí, o cara deu um avançado B. Na escada. Na escada, na escada. Ele parou muito cedo, velho. É lógico que quebraram a grade, porra. Nossa, escorreguei na banana, velho. O verde tá quase o tapete. Tem um meio, tem um meio. Tira a cara, liga, tira a cara da liga, tira a cara da liga, tira a cara da liga. Liga, liga, liga. Tá, valeu. Ah, mano. Não, não. Eu sacanagem, não. Eu sacanagem. Foi triste, foi triste. O Jay-Z conseguiu a kill, tinha marotado. Vão esmocar o 10 de lá dentro. Não sei se é guarda... Toma, então. Cara, você fica varando de 10 segundos. Nossa, ele achou uma K. Ele achou uma K. Meu Deus. Meu Deus, ele foi lá, pegou uma K pra varar, tigrão. Entrou na frente pra tomar o tiro de AW. Tomou, foi logo de AK. Dois terra, dois terra, dois terra. Matei Get, matei Get. Pô, é nóis. É nóis. Mais um Get, mais um Get. Tira a cara. Porto. Dá pé aí, Gabriel. Mais um, mais um, mais um. É o último, é o último. É o último. Desceu a escada? Não, ainda. Tá em choque, porra. Corre, ladrão. Corre. Marias. Contratações da fumação, velho. Tem uma notícia já, velho. Vou até vazar esse negócio aqui, velho. Prato seguinte. Mandei uma mensagem hoje pra Honda. Segui o Honda e mandei a mensagem seguinte pra ele aqui no X. Parabéns. Você foi selecionado para o projeto Liminha Campeão 2024. Prepare-se, pois a tarefa beira o impossível. Um abraço. Aí ele me respondeu. Valeu demais, Michel, mas pegamos um time meio ruim. Tô entrando em time de CS, mano. Quase fechado no contrato. Não vou ter tempo, infelizmente. Mas agradeço ter cogitado meu nome. Aí eu respondi pra ele. Pra que ficou charopando no chat, então, filho de uma puta? Tamo junto. Aí ele mandou o coração. Meu Deus. Tudo na mão do DRG. GG ou OT. A W7M vai com segunda vaga. Acabou. A W7M está classificada. É tiro pro alto. É tiro pro alto. Olha o Stormzy. Olha o Stormzy. Olha o Stormzy. É tiro pro alto. É tiro pro alto. É festa. É CS nacional, Tigrão. Uma grande festa. Joga as armas. Que beleza. Gente morrendo na base de infarto. Olha aí, ó. Que maravilha, velho. Que maravilha.